vamos criar agora no user interface uma frase final para que quando o nosso zumbi passe por aquele portão apareça por exemplo você venceu para isso eu já criei aqui em hierarque clicando com o direito um objeto vazio dei o nome de checkpoint nele eu coloquei um box collider como não é novidade para nós eu já deixei pronto esse checkpoint clicando com direito create and pitch renomeando para checkpoint e nesse objeto vazio coloquei um box collider repito o procedimento clique com o direito vá em ui txt vamos colocar mais um txt no nosso canvas renomei esse txt para win perceba em game que esse win está no meio vai em rack transform segure alt shift e mantém o posicionamento e seu pivô no meio é a mesma maneira que fizemos no anterior os parâmetros de texto digite você venceu vamos aumentar o tamanho da fonte o tamanho da fonte para 45 a sua altura para 200 e sua largura para 310 bom vamos aumentar para 350 ok vamos aumentar vamos mudar a cor para amarelo vamos mudar sua fonte apenas para o capricho para open sunbow ok nós vamos mexer no set active que nós falamos em uma aula anterior a princípio nós deixaremos você venceu em inspector clicando na visibilidade do objeto ele invisível false marque o true de novo para ele ficar verdadeiro ou seja, ficar visível em cena vamos em scripts clique com o direito create C-sharp script digite win txt dê um enter e vamos editá-lo vamos deletar esses comandos que nós não vamos usar vamos abrir a interface engine UI nossa biblioteca UI vamos criar uma variável pública txt cuide para que seu autocomplete não altere a sua variável pública o nome de nossa variável pública será win win vamos fechar essa variável pública com ponto e vírgula vamos iniciar uma variável privada on colision enter colision jogador abrimos chaves se jogador for game object ponto compare tag player o nosso win win ponto game object será set active true vai ver o oh o e o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. OK. Tudo está funcionando perfeitamente. Está funcionando perfeitamente. Vai em Visual Studio. Em UpGate. Perceba-se GameObject, o O está com letra maiúscula. Em O Collision, perceba-se, existe Enter. Se seu Visual Studio estiver perfeitamente configurado, ele irá puxar todos esses comandos para que não haja confusões. Então, Ctrl-S. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.